Menores são apreendidos, acusados de furtos em veículos, aqui na cidade de Londrina também. Policiais militares trouxeram aqui para a central de flagrantes dois adolescentes e a mãe de um deles também. Os dois arrombaram um Fiat Uno na rua Foz do Iguaçu e de lá levaram diversos objetos. Foi um ato fracional de furto qualificado, por ter sido subtração cometida em concurso de agentes. E pelas informações, a Polícia Militar recebeu a informação de uma ocorrência de um furto, de que o veículo teria sido arrombado e que objetos teriam sido retirados do interior desse veículo. E chegando até o local, receberam informações de outras testemunhas que lá estavam, que deram as características dos adolescentes e disseram que eles teriam dispensado uma busca, eles retiraram o interior do veículo em um matagaule próximo. Posteriormente, em patrulha, acabaram encontrando esses dois adolescentes, fazendo abordagem. Encontraram com eles os objetos materiais que foram subtraídos do interior do veículo, bem como algumas outras ferramentas possivelmente utilizadas para o arrombamento de veículos para a prática desses atos infracionais de furto. Foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à maconha, será encaminhado ao Instituto Médico Legal para ser feito o exame à devida constatação. Doutor, em relação à mãe dos meninos? A mãe das meninas estava no local com eles, depois do momento da abordagem, estava na prática e ela foi trazida simplesmente pela PM para poder acompanhar os atos e ser a responsável legal nos atos pelos adolescentes. Então, ela prestando sua declaração e firmando como responsável legal dos atos, também será liberada. Então, foi feito o boletim de ocorrência circunstanciado, esse boletim de ocorrência será encaminhado ao Ministério Público para que a devida audiência seja marcada e as providências tomadas. Por enquanto, os dois menores continuam em liberdade, né? Mas já, sim, entendeu? Crime de furto. Esse moleque está assaltando, está matando, tem que ficar apreendido, imagina um furtinho. Pelo menos, o que vale nesse caso específico foi o trabalho rápido dos policiais militares levando esses moleques para a delegacia e recuperando os bens dessas vítimas. A mãe foi lá, ouviu todo o procedimento, como que funciona, pegou os filhos e levou para casa. Agora, quem garante que essa molecada não vai cometer novos crimes? Agora, o que eu espero é que a justiça vá lá e decrete a internação desses moleques, para eles, pelo menos, terem uma punição e não acharem que tudo pode. É o que a gente espera. O que a gente espera.